O governo do estado do Maranhão, o governador Flávio Dino, ele deu uma entrevista agora há pouco ao lado do secretário de saúde Carlos Lula, onde o governo assinou o contrato para a compra da vacina russa Sputnik, produzida pelo Instituto Russo, em parceria com a farmacêutica brasileira União Química. A informação foi divulgada pelo Twitter do governador agora há pouco, onde mostra aí o governador ao lado do secretário de saúde, ao lado de outros membros da Secretaria de Saúde do estado, a informação que temos que, segundo Flávio Dino, o Maranhão pretende adquirir aí 4 milhões 582 mil 861 doses da vacina. A compra, a princípio, não terá participação do consórcio Nordeste. O contrato será enviado nesta quarta-feira para a empresa russa responsável pela fabricação do imunizante contra a Covid-19. A expectativa, gente, é que a conclusão da compra e início da entrega das doses ao Maranhão seja já nesse mês de abril. O governador, ele destacou também, abre aspas, o Maranhão reitera o compromisso com o Plano Nacional de Imunização nos termos da lei. Assim, caso o Ministério da Saúde opte por assumir o contrato, vamos nos opor. Nos opor, né, nesse caso. Eles vão recorrer, é a informação. Caso não queira, vamos manter a compra, disse por meio do Twitter. Na última sexta-feira, vale lembrar, o governador já havia sinalizado que pretendia comprar essas novas doses dessa vacina produzida na Rússia, caso o Ministério da Saúde não comprasse a vacina. Flávio Dino falou ainda que havia pretensão dos estados do Nordeste em adquirir vacinas contra a Covid-19 diretamente dos fabricantes, mas ressaltou que era, na verdade, aí era, na verdade, preciso ter uma forma legal de fazer isso, já que essa função cabe ao Ministério da Saúde. O governador destacou, na última quinta-feira, dia 11, os nove governadores do Nordeste que se reuniram com o ministro, o então ministro Eduardo Pazuello, pressionando o Pazuello para que ele comprasse logo essas vacinas. Mas o governo federal está aí agilizando devagar demais, cara. No momento tem que ter agilidade. No mesmo dia, já dia 12, aí, olha a imagem aí da assinatura do contrato. Isso foi hoje. No mesmo dia, no dia 12, lá em que o governador fez essa declaração, o Ministério da Saúde, gente, anunciou a compra de 10 milhões de doses da vacina Sputnik. segundo o Ministério, o contrato foi assinado e as doses deverão ser disponibilizadas no primeiro lote do semestre desse ano, sendo que deve ser entregue aí 400 mil doses até abril, 2 milhões até maio e 7,6 milhões em junho. O certo é que o governador do estado do Maranhão está preocupado com a questão da pandemia, está recorrendo de todos os meios. Se o Ministério da Saúde não comprar essas vacinas, o Maranhão já está aí apto a comprar vacina. O certo é que a gente tem que se vacinar o mais rápido possível. E aquelas pessoas que ainda não se vacinaram, que não chegou ainda à sua faixa etária, né, de idade, para poder se vacinar, vocês têm que ter todo o cuidado.